Antes do dia do trabalho, os operários vascaínos fazem serão. O lance começa com Marques, passa por Danilo, pela cabeça de Souza e ninguém completa. O jogo é em alta velocidade, Preto acelera para o Bahia. Marcelinho e Marques pisam fundo pelo Vasco, criam chances e impressionam o Evaristo de Macedo, que vai assumir o Bahia e assiste da arquibancada. Os dois times estão bem condicionados fisicamente, então às vezes a força e a vontade superam a técnica. Com toda essa correria já no primeiro tempo, a véspera do feriado teve serviço em dobro para um trabalhador em boa forma. O Bandeirinha Cid Bezerra, de Pernambuco, não tem sucesso. Acompanhar o ataque do Vasco é um teste de resistência. Quando o Marcelinho ameaça uma arrancada, o Cid já fica ali de prontidão para correr atrás. Está pensando que é fácil? É bom. O trabalhador é digno do seu salário, então ele ganha muito e tem que correr muito. No intervalo a gente se recupera, toma um suco, uma água e recupera. Mas antes do intervalo ainda tem um aviso. Me corta! Ninguém obedece e Marques faz a boa jogada. Danilo fica livre para marcar. E os longos abraços no chão se justificam. O gol solitário vale a classificação. Um gol especial aí, fazia tempo que eu não marcava, estou feliz. Obrigado. Obrigado.